Então a vida, a vida é madeira por causa disso, é assim, é um analítico... Olha o meu date de hoje, olha o mocinho com a maravilha, gente maravilhosa, a gente veio comer uma broquinha, a minha broquinha, ó, bem abrocona, olha aqui, olha isso aí minha filha, é a boca... Voltei com o esparadrapo, mas era de outra coisa que eu ia falar pra vocês, a Nanda falou, eu tô fazendo um tal de bioquinesis, você já fez? Aí eu lembrei que com 14 anos eu fazia esse negócio pra ficar com o olho azul, eu dormia, juro, eu dormia, ouvindo o áudio, e aí eu acordava falando, gente, meu olho tá mais claro... Pelo menos seu olho é claro, amiga, é a bioquinesis... Mas do que que adianta eu ver meu olho azul se os outros não tá vendo? Mas só que eu ainda só, você queria o seu olho azul, não queria? Você começou a enxergar seu olho azul... Mas eu não olho meu olho, eu não consigo olhar meu olho, não adianta, o que eu preciso é ver os outros... Nossa, mas eu vou fazer um retrovisor aqui, gente, pra eu ficar vendo meu olho o dia inteiro... Lá em só um minuto, eu tô admirando meus olhos azuis, olha que lá essa menina não é normal... Vamos inter... Gente, o jeito que a Sam me escuta as músicas, as músicas, né, são diferentes, amiga... Mas é porque geralmente... Mas você conhece também, não, pior que eu conheço, mas é porque geralmente a minha mãe escuta, o meu pai escuta, a galera... Mas é diferente, eu gostei, entendeu? Mas eu gosto... Mano, era só um jantarzinho com o meu irmão, do nada virou uma reunião de amigos, a gente se encontrou... A gente chegou e falou, a gente vai sentar na nossa mesa, vamos... E eu amei, e é sobre isso... Nossa, que salmão perfeito com o molho de maracujá... Mas esse daqui é a Ingrid O'Hara, é Ingrid O'Hara, né? Sim... Gente... Olha esse por exemplo, não... Não... Tá bom demais... Melhor lugar da vida pra vir comer, conversar, encontrar os amigos... Fofocar... Fofocar, melhor lugar da vida... E tem muito, muito prato gostoso... Sim... E sigam com o pareceres, porque vai bater 1.5 milhões... E sigam o Isaac, porque vai bater 200 mil... E vai ver se tem o meu prato aqui... Eu quero muito provar o prato da Letty, gente... Vai ser luxo... Chique, né? Chique... Gente, essa é a minha perfeita, ela ficou brava com o colega... É a minha melhor amiga... Tá bom então, colega... Gente, eu não pedi o doce... Mas é porque tá tão bonito que eu tive que filmar... Olha isso aqui... Essa é a Lopes... Recomendação by Letty Spear... No... Nossa... Tá, deixa eu gravar... Ok, ok... Agora eu vou mostrar pra vocês as minhas meninas... A brocona é de quem tá com fome... A da Saminha, ó... E fitness, né? Fitness... Ai, adorei, viu? Acabamos de gravar aqui... E o vídeo ficou muito legal, né, amiga? Comara, gente... Se não acreditar... Vamos tentar soltar hoje? É, porque eu tô ainda prestando atenção nas blusas... E a gente tá com a blusa igual, olha isso aqui... É, porque é uma longa história... Você já imagina, né? E olha a zona que tá aqui... Nossa... Olha isso aqui... Pai amado da misericórdia... Gente, o jeito que a Sam me escuta as músicas... As músicas, né? São diferentes, amiga... Os repitos, meu bem... Let it be... Mas é porque geralmente... Mas você conhece também... Não, o pior que eu conheço... Mas é porque geralmente... A minha mãe escuta, o meu pai escuta... A galera... É, mas é diferente... Eu gostei, entendeu? Mas eu gosto... Let it be... É, olha... É clássica também... A gente veio dar aquela brocadinha... Olha o que a gente encontrou... Close, eu amei... Que bom, amiga... Não, se mostrou um vídeo, eu não encontra... Não encontra... Melhor lugar, né? Amigo, melhor rolê... É pra focar e pra comer, né? Une as pessoas... Olha que delícia... Comida tá chegando... Eu aqui não parecido com meus colegas... Colega 2, 3, 4, 5, 6, 7... Colega... Não vai não... É que seguiu o meu... Pode consertar... Vai, fala... Minha amiga... Gente, essa é a minha perfeita... Ela ficou brava com o colega... É a minha melhor amiga... Não sou mais... Tá bom então, colega... Meu flor não é sujo... Eu digo, nunca fujo... Eu crio opinião de sudo... Sai do meu caminho... Tô fazendo dinheiro demais... Meu dinheiro, meu dinheiro... Fiquei hoje mais...